Olá pessoal, tudo bem? A gente está agora no mês de Adar e em alguns dias a gente está chegando em Purim E a gente sabe que o tema principal do mês de Adar é a simchá, é a alegria Eu preparei aqui alguns tópicos para a gente refletir e pensar junto sobre a alegria Tópico número 1, o que é estar e ser feliz? É simples, felicidade é o estado de quem é feliz, um sentimento de bem-estar O que a gente tem que refletir pessoal, é que o que é estar feliz e o que é ser feliz? Você está feliz momentaneamente ou você é feliz? Existe estar e existe ser, o ser é melhor Reflita e na verdade vamos refletir junto como a gente pode potencializar e aumentar a nossa felicidade e alegria Por isso que eu já vou entrar agora no tópico número 2 Que diz assim, que a felicidade está atrelada a desenvolver o seu propósito de vida Quando você faz o que você gosta, ama e ajuda o próximo e a humanidade Isso é uma realização que te permite estar feliz Por exemplo, qual é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida é ser um médico? Ser um psicólogo? Ser um rabino? Ser um cantor? Cada um ajuda o mundo com uma coisa O médico traz a cura para o mundo O psicólogo também traz a cura Traz terapia O rabino traz a espiritualidade, traz a Torá O cantor traz alegria através da música Então quando você faz o seu propósito de vida Você tem a tendência de ser feliz Terceiro tópico Segundo o judaísmo e a psicologia moderna O pensamento causa o sentimento Pensei positivo, logo meu sentimento será positivo Pensei negativo, logo meu pensamento será Meu sentimento será negativo Então tome muito cuidado com o que você pensa Com o que você vê Com o que você escuta Ok? Que são os portões da alma E vão causar você pensar Imaginar E o seu pensamento bom Gera um sentimento bom É igual você se alimentar Quando você come coisas boas Te faz uma sensação boa Fisicamente falando Quando você come uma coisa ruim Te causa mal Você pode adoecer Então pense coisas boas Quarto tópico É que a alegria do fundo da alma Vem para fora do corpo A alegria é de dentro para fora Isso está ligado com o tópico 5 também Que é a alegria e a bebedeira Bebo para estar feliz Ou bebo por estar feliz Eu estou feliz aí Eu bebo e falo Lechaim Lechaim tovimul shalom Ou Eu estou triste E bebo para estar feliz Não Eu não posso Que a alegria venha de fora para dentro Eu tenho que estar feliz E aí brindar Brindar a vida Brindar a saúde Brindar a família Brindar o trabalho Brindar a Torah Kedoshah Que Ashrenu Matuv Helkenu Que a gente tem Torah Que a gente tem guia de Hashem Então a alegria tem que ser de dentro para fora Uma das opiniões diz Que os filhos de Aaron Nadav e Aviú Morreram Na inauguração do Mishkan Porque eles já entraram bêbados Mas tem uma explicação Do Jirishonim Um dos Jirishonim E fugiu o nome dele agora Que fala o seguinte Vocês já acham que Nadav e Aviú Tiveram uma bebedeira Ficaram bêbados de maneira Inconsciente Óbvio que não Estamos falando de Koanim Tzadikim E sim eles tinham uma ideologia Que beber Influencia na felicidade Ou seja Era um idealismo Sim Eles idealizavam isso Isso foi um erro Sim Claro Um erro para o nível deles Quem somos nós Para falar que eles erraram Estamos falando de Tzadikim Gmurim De justos Mas a gente tem que entender Que a ideia é Bebo Por estar feliz E não bebo Para estar feliz Agora por ima A gente vai fazer Lechaim Lechaim Tovim Mulyshalom Estamos felizes Porque a gente foi salvo Da mão de Aman Sim A gente foi salvo Do decreto negativo Então a gente está feliz Então a gente bebe Não só que a gente bebe Tem uma obrigação de beber Hayavini Lebesume Tem uma obrigação de beber De ficar Um pouco alto Você poder relaxar Sim Impurimi Você faz isso Você cumpre a obrigação De Hayavim Que está na Gemaraim Maseret Megila Por você estar feliz Sexto Sexto tópico Qual é a maior alegria A maior alegria É você se livrar Das dúvidas Como funciona No dia a dia Que estamos com temas Para decidir Todo dia a gente tem temas Para decidir Como é que a gente faz Então ó Tem que ficar em estado De dúvida Mas não fique em estado De dúvida Por um ano Que a dúvida Adoece Decida Ah Mas se eu decidir errado Cinquenta por cento Tem que se decidir o certo E aí está tudo bem Cinquenta por cento Tem que se decidir o errado Se você decidir o errado Você refaz Agora claro Decidiu o errado Depois de pensar um tempo Não estou falando para decidir Algo para amanhã Rápido Não é isso Tem que ficar em estado de dúvida Mas não pode ficar muito Em estado de dúvida Para você não adoecer Então Quando você se livra Das dúvidas Bye Tchau dúvida Isso é maior Alegria Tem aqui no sétimo item E o oitavo item Também Entendendo o modo Harvard De ser feliz Genética Histórico Familiar Podem influenciar Até cinquenta por cento Então assim Cinquenta por cento Segundo a universidade De Harvard É genética Mas a outra cinquenta Você tem controle E na verdade A genética Você também tem controle Faz te filar Para a chama Reza para a chama Para ele mudar E influenciar Sua genética Positivamente Oitavo e último tópico Onde entra a tristeza E a depressão Isso realmente é algo De doença A Torá pode ajudar Mas os hachamim falam Verapoyerapê Mikannitsná Reshutlerapot A Shem permitiu A gente se curar Obviamente E ir no médico A Torá As mitzvot A tefilá Ajudam na tristeza Na depressão É uma mitzvah Estar em alegria A espiritualidade Ajuda na alegria Mas se você tem Tristeza aguda E depressão forte Não deixe de procurar Um psicólogo Um psiquiatra Um neurologista Vê se é caso De medicação Vê se é caso De terapia Vê o que você pode fazer Para se tornar Melhor Melhor no sentido Perdão Mais feliz Mais alegre Não tem melhor ou pior A pessoa com depressão Ela também é uma ótima pessoa Obviamente É uma doença Mas eu digo melhor De alegria Da pessoa que está feliz Realizada Que a gente possa aumentar A alegria Para o mês de Adar Para esse ano E para toda Nossa vida Purim Sameach Purim Sameach